Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu quero dar o significado de sonhar com nota de 100 reais dobrada. Você já sonhou com nota de 100 reais, mas a nota está dobrada? Então veja o significado. Este sonho significa que as oportunidades estão em tuas mãos. Significa que as bênçãos e os momentos bons estão na tua vida. Porém, você não tem aproveitado esses momentos bons que estão na tua vida para você melhorar e progredir. Por exemplo, você não está aproveitando a fase boa financeira que está na tua vida para você progredir, para você multiplicar as suas finanças ou para você aplicar para ganhar mais no lado financeiro. Também significa para você prestar atenção e ter mais foco e usar esse momento bom para você progredir também nessa fase boa do teu relacionamento. Está bom! Então procure essa oportunidade para melhorar mais ainda. Você está vivendo um momento bom na tua família. Então procure fazer com que melhore mais ainda. Porque você está com a oportunidade, com as bênçãos, nas tuas mãos. Só que você tem ficado parada, parado. E não está aproveitando tudo de bom que está acontecendo com você. Também significa que você não está agradecendo das coisas boas que estão acontecendo na tua vida. E você está com as coisas boas na tua vida. E você está em uma fase boa, mas você está fazendo como o dinheiro de cem reais. está deixando dobrado, não está dando muito valor, não está dando muita atenção naquilo de bom que está acontecendo com você. Então está aí a interpretação de sonhar com nota de cem reais dobrada. Então aproveite as oportunidades que estão com você. dê mais valor, use a fase boa que você tem para progredir, para se dar bem no relacionamento, na família, no trabalho, na igreja, na vida espiritual. Use esse momento bom para você melhorar a cada vez mais. Porque muitas vezes os momentos bons se vão. Aí quando os momentos bons se for, que vierem os momentos ruins, você vai sentir falta daquele momento bom que você não deu valor para melhorar ou para se antecipar. Que quando viesse os momentos ruins, você não sentisse. Mas porém, quando você está no momento bom, você não dá muito valor. Você deixa de lado, você não aproveita essa situação boa para melhorar todos os aspectos da tua vida e melhorar também o conhecimento e melhorar a relação de todos aqueles que estão perto de você. Então aproveite bem essa fase boa que você está passando. Não faça como a nota de papel que você deixou dobrada e está lá de canto, não. Use as oportunidades que estão na tua mão para progredir. Que Deus possa abençoar a tua vida. Se inscreva nesse canal, comente nesse canal, dê um joinha e compartilhe.